Música Isso, imaginando aquele sol gostoso, aquela temperatura agradável, isso. Um sol batendo na cabeça de vocês e a temperatura começa a subir. Uma temperatura de mais ou menos uns 22 graus agora. E vai subindo a temperatura, 25, 27 graus agora, 30 graus agora, começa a subir, começa a fazer muito sol, um sol insuportável batendo na sua cabeça. Isso, mais e mais quente, 35 graus, 37, 40 graus, começa a suar, agora começa a suar, isso, começa a se abanar, porque é muito calor, muito quente. É a banana, é a banana, começa a sentir essa temperatura muito quente, começa a pingar, começa a transpirar, isso, mais quente ainda. 45 graus, um sol insuportável batendo na sua cabeça, mais e mais quente. Como se você estivesse pisando naquela areia quente do deserto e queimando a sola do pé. Tira o pé do chão, muito quente, é muito quente, muito quente. 45 graus agora, mais e mais, mais e mais. Isso, muito quente, começa a se abanar muito, começa a pingar, 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 transpirar. É muito calor, é insuportável. Isso, 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 e aí, claro, aquele ventinho gostoso lá do sul, começa a bater. Isso, e vai melhorando um pouco e a temperatura começa a cair. 30 graus, 20, 19 graus agora, 17 graus, 16. E aquela chuvinha chata começa a vir, 15, 14, 13, 12. 12 graus agora, mais frio, 11, 10, 10 graus, 9, 8. Isso, começa a ficar muito frio, agora começa a tremer, começa a tremer. É muito frio, 7, 6, 5, 4 graus, 3, 2, 0. É muito frio, 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 muito frio. Menos 1, menos 1 grau. Somente o companheiro do lado pode aquecer, abraça o companheiro do lado. É, somente, agora começa a abraçar o companheiro do lado, isso. Abraça, abraça, abraça. Isso, isso, é muito frio, muito frio, frio insuportável, começa a tremer. Abraça, abraça, abraça. Começa a tremer, é muito frio, menos 5 graus agora. 5, 4, 3, mais frio. Mais frio, mais frio, mais frio, mais e mais frio. Isso, começa a pisar no gelo, isso, o gelo começa a pegar a sola do pé. É, é muito frio, muito frio. Menos 10 graus agora. Treme e treme muito. 3, 2, 1, turma. Isso, e a temperatura volta completamente alta. Normal. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.